Olá, seja bem-vindo ao Drops Design Team. Útil, rápido e prático. Transformação digital. É algo que sabemos que é inevitável para a maioria das empresas existentes hoje. O varejo está se transformando. A economia está se transformando. O comportamento do consumidor e das pessoas também está se transformando. Vivemos em um tempo onde cinco gerações convivem ao mesmo tempo, de forma ativa. Ou seja, a transformação está aí. E como que o UX colabora com a transformação digital de empresas? As empresas precisam acompanhar as mudanças que eu falei. Para acompanhar essas mudanças, elas precisam então investir. Investir num mundo digital que pode proporcionar um maior retorno. Só que para o digital funcionar, você precisa trazer boas experiências. Boas experiências vem a partir de um trabalho, de uma análise, de uma responsabilidade da disciplina de design. A experiência do usuário se encaixa perfeitamente nesse universo, nesse quadro. E o UX Design vem para colaborar e fazer com que as experiências, onde essa transformação digital exige, possam realmente funcionar. Entregar o valor que o consumidor, que os clientes, que os usuários, que as pessoas querem. Se você é um UX Designer, saiba que você é uma peça fundamental nessa transformação. Se você é dono de uma empresa, saiba que se não tem um olhar para a experiência do usuário, para desenvolver boas experiências, você está perdendo nessa competição. Não se esqueça, assine o canal do Design Team, mande seus comentários, suas opiniões e até o próximo vídeo.